Todos os que me desafiarem, arderão nas chamas do meu ódio! Desde Draenor, quando Trau matou Garrosh, não ouvimos mais falar do Orc, mais amado e odiado de Azeroth. Até que Xeodola Índia foi anunciada as esperanças de ver Garrosh assumir a horda de novo e de pagar por seus crimes queimou nos corações de muitos. Quatro personagens serão centrais na história, disse a Blizzard. Certamente serão os mais importantes que morreram, imaginou a comunidade. Garrosh Varian Eu podia ter acabado com todos eles, Silvana, Trau. Imagine como seria nosso mundo sem eles e aquela horda desgraçada. Mas você, você deteve a minha lâmina. Quantos soldados da Aliança morreram naquele dia? Em todas as batalhas que se seguiram, Tyrion E a Luz Me concedam um último pedido Cenários Teroshan Como? Como você pôde? Kael'thas Você se dirige ao Rei Sol? Não, pelo menos nem todos. Apenas Kael'thas desses foi destacado para Havendrath. Posso aprender a ser humilde, mas fraco nunca. Cenários a própria Blizzard disse que faria parte de Ardenweal. Por ironia, até agora só Isera apareceu ali. Explicação? Nenhum até o momento. Pra quê? Não é mesmo? Ninguém liga. No final, a Blizzard incrivelmente conseguiu desagradar a Troudos e frustrar cada uma das esperanças da comunidade. Mas, pelo que Garrosh precisaria pagar? Será que ele já não pagou? Não seria hora de uma redenção? De restaurar a horda com punhos de ferro e vontade inquebrantável? Que outra história poderia ter o final de Garrosh Grito Infernal? São algumas das perguntas que responderemos hoje com vocês. Faremos uma análise completa sobre a ascensão e queda de Garrosh, mas também de seu final infeliz ou feliz demais pra um genocida em Shadowlands? Será que a Blizzard usou bem Garrosh na sua lore? Ou ele tem potencial para muito mais? Já sapeca o like e se inscreve no canal clicando no sininho pra não perder os próximos. Foram quase 160 likes e quase 80 comentários no penúltimo vídeo. Silvanos, final 9.1, Jaina, Trau, Bovary. A análise completa e quase 120 likes e mais de 60 comentários no último vídeo. Novo livro, Morte, Titãs, Elune, Loas, Jailer e a nova cosmologia de Warcraft. Muito obrigado por todos esses recordes e por esse apoio lendários. Agora sim, simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Dentre os incontáveis crimes de Garrosh, 10 se colocam acima de todos numa ordem dos mais mais importantes para os mais cruéis estão corrupção e superfaturamento. Antes de Trau deixar o trono de chefe guerreiro, ele já havia acertado com os Goblins um preço para reparar ao Grimar depois do cataclismo, que deixou a cidade cheia de problemas. Foi um preço bem alto, mas ele negociou com os Goblins e conseguiu diminuir ainda que pouco. Depois que Trau saiu, Garrosh renegociou e ao invés de simplesmente reforçar ao Grimar para restaurá-la, Warcraft mandou reforjar toda a cidade com ferro e aço. Isso, claro, mais do que dobrou o valor que seria gasto, foram rios de recursos. Segundo Garrosh, tudo pra que nunca mais pegasse fogo, como aconteceu num cataclismo. O problema é que deixou a cidade em uma panela, uma frigideira em fogo alto. Só os mais fortes podem habitar, Orgrimar. Todos, exceto os Orcs, odiaram, porque ficou muitíssimo mais quente, insuportável e tudo às costas da Horda e de seu povo, que agora estava queimando. Negligência com os Aliados Claro que não podemos culpar Garrosh pela morte de Kaern, ele de fato não sabia que o oivo sangrento estava envenenado, mas quando soube, simplesmente mandou uma carta repudiando Magata, a anciã que envenenou e que depois tomou o penhasco do trovão. Nesta carta, Garrosh simplesmente desejou uma morte terrível pra ela e negou tropas para ajudá-la a defender a recém-tomada terra que bem se preparava para retomar, além de não ter feito o óbvio que qualquer um que tenha honra faria, matar Magata. Garrosh ainda permitiu que um orc, o mensageiro que levou a carta, morresse, pois depois de ler o começo da carta, a Magata evocou um raio que queimou o orc inteirinho. Lembrando que Garrosh sequer ajudou Bane a retomar o penhasco do trovão. Obrigado. Bane teria morrido sem sua ajuda. Não poderia permitir isso. Nem eu. Me recuso a falhar com ele. Como falhei com o pai. Eu queria poder mudar tudo isso. Caen. Garrosh. Era morto. Às vezes, até parece que eu fiz tudo errado. Permitiu e aprovou o roubo da Iris focalizadora dos Dragões Azuis. O traidor Aertas Flindersol e os elfos sangrentos, que se diziam neutros em Dalaran, foi eles que ajudaram a roubar a Iris focalizadora. Você está errada, Jaina. Você está errada, Jaina. Eu não fiz nada. Um artefato mágico e extremamente poderoso que a Revoada Azul guardava. Mataram dragões e no final usaram para explodir Teramor inteira. Todos a serviço de Garrosh e com o conhecimento e consentimento dele. Assassinato de opositores? Em Pandaria, Garrosh se fez de bonzinho e mandou Valdin numa missão com outros orcs para Pandaria. Ele imaginava que iria ajudar... É a magia mais tenebrosa que existe. Lá, ele descobriu que, na verdade, Garrosh buscava dominar uma magia sombria dos Mogus que poderia fazer guerreiros de carne. Objetivando formar um exército maior e muito mais poderoso, é claro. Quando Valdin descobriu isso, os agentes de Garrosh, que o acompanhavam, o apunhalaram, atacaram e quase Valdin morreu. Chaco, socorro! Eles disseram que Garrosh sabia que ele não aprovaria, mas se Valdin morresse ali, ninguém jamais saberia. E os planos do chefe guerreiro continuariam. Um atentado contra um dos líderes que servem a horda. Traição. Deturpação de Poderes Perigosos e Proibidos Em Pandaria, sabemos que Garrosh tentou dominar aquela terra. Ele descobriu segredos sombrios, como o coração de Isharaj. Um deus antigo, que tempos atrás Amantú matou, mas que deixou para trás restos dele. Entre eles, seu coração negro. Garrosh mandou que escavassem o Vale das Flores Eternas e encontraram. Ele mesmo levou as águas sagradas daquele lugar e condenou todos com a corrupção do coração dos chás. O resultado foi a raide em que enfrentamos o chás do orgulho e Garrosh contaminado pelos poderes do coração de Isharaj. Depois de explodir Teramore, Garrosh se preparou não somente para retalhar um possível ataque da Aliança ao genocídio em Teramore que ele causou, mas também para atacar e tomar mais terras e cidades da Aliança. Garrosh estava determinado a tomar todos os continentes e todo mundo. Nisso, ele mandou que as crianças ajudassem a forjar armas e entregassem suprimentos para os guerreiros. Se algum fosse pego sem fazer isso, seria preso por traição. Pertuação da linha temporal Sabemos que Garrosh foi preso, interrogado, cuspiu na misericórdia de todos e no final fugiu com a ajuda do dragão bronze Kairos. Em Draenor, em outra linha do tempo alternativa, Garrosh impediu seu pai de beber o sangue corrompido de Manoroth. Garrosh ensinou a forjar as armas de ferro e forjou a chamada Horda de Ferro, apesar de ter morrido nas mãos de Trau em uma batalha na qual Trau usa os poderes de Xamã para vencer Garrosh, já que esse estava dando uma surra no Xamã. Garrosh já tinha perturbado a linha do tempo de Draenor. Todos os eventos posteriores, inclusive a morte de Velen, para purificar um Naro corrompido, mas graças aos efeitos de Garrosh, o tempo e os eventos futuros foram perturbados, e acredito que em breve veremos a merda que isso causou. Atentado contra sua própria pátria Desde que os Corcrons se juntaram a Garrosh, eles têm impedido qualquer um que tente contradizer Garrosh e sua Horda Verdadeira. Ao longo do governo de Garrosh, ouviu-se falar muitos pelos cantos de Orgrimar que supostos traidores haviam desaparecido. Que quem falava mal de Garrosh e de suas decisões ou de seu governo não eram mais vistos. Os Corcrons deixavam claro isso em suas atitudes. Mas o momento que isso ficou mais claro e evidente, foi quando Malcoroc perguntou. E se bem, ou Voldem, ou qualquer outro estiver conspirando contra você, Garrosh? Garrosh então respondeu. Se você tiver provas em vez de palavras malcriadas, então, como sempre, poderá fazer o que bem entender. Como sei que tem feito. Aqui, deixa claro que Malcoroc não só tem feito como tem a aprovação de Garrosh. Foi diante disso que, depois do que aconteceu com Teramor, todos os que discordavam de Garrosh fez, em vez de comemorarem com outros ali perto de Garrosh, foram para uma estalagem chamada Monte Navalha. Lá, Malcoroc encontrou o enviado de Silvanas e de Lortemar bebendo. Perguntou sobre Ben e Voldem, que passaram mais cedo ali, mas já haviam saído. Um Corcron sabiamente falou de traidores que desaprovavam o que Garrosh estava fazendo, e etc. Os enviados de Silvanas e Lortemar se fizeram de desentendidos, os Corcons se fizeram de idiotas, imaginando que teriam acreditado. Saindo dali, enquanto os outros convidavam para mais uma dose. Foi quando os enviados de Silvanas e Lortemar perceberam que o dono da estalagem não estava mais ali, estranharam e já foram saindo. Mal deu tempo de chegar na porta, e tudo foi pelos ares. Todos que estavam ali dentro, morreram. Todos. O uso de soldados como um bucho de canhão. Atacou Teramore, deixando que muitos da Horda morressem, simplesmente para ganharem tempo, para jogarem a Bomba de Mana em Teramore. Antes da Bomba de Mana que destruiria Teramore, Garrosh organizou um ataque com a Horda Teramore. Traidores Fender Sol ajudaram, abrindo os portões da cidade. Houve muita batalha, muito sangue e muitas mortes. A batalha terminou com baixas, mais da Horda do que da Aliança. Jaina e seus aliados acreditavam ter vencido e ficaram se recompondo. Mas a Horda perdeu muitos, Benny chegou a jogar sangue na cara de Garrosh, lhe dizendo que ali era sangue de um dos seus, jovem, que se sacrificou para nada. Benny não sabia que aquele ataque era só para reunir os melhores da Aliança num lugar só, Teramore, onde seria jogada a Bomba de Mana que destruiria a cidade e mataria os melhores da Aliança. Os que morreram da Horda naquele dia morreram como iscas para o que aconteceriam. Garrosh riu na cara de Benny e dos demais que sobreviveram para ver todo o seu esforço e a vida de vários dos seus sacrificadas para serem iscas da armadilha que Teramore se tornou. Genocídio em massa Por fim, o maior dos crimes da história de Garrosh, além de ter roubado a Iris Focalizadora dos Dragões Azuis, além de ter sacrificado vários dos soldados da Horda e além de tudo o que fez até ali e todo o sangue derramado, Garrosh jogou a Iris Focalizadora. Agora transformando em uma bomba de Mana que matou todos que estavam ali dentro de Teramore. Jaina Proudmoore foi a única sobrevivente daquele lugar, daquele desastre. Isso graças ao sacrifício de Ronin, o líder do Kirin Toh, que a jogou por um portal enquanto segurava a explosão o máximo que pôde. No final, tudo foi pelos ares, dando origem a cratera que conhecemos hoje, naquele dia não foi só uma cidade pacífica, mas também vidas incontáveis de soldados, líderes, civis e crianças inocentes que jamais conhecerão o futuro destruído por Garrosh. Dentre tantos e tantos crimes e atitudes que Garrosh cometeu é realmente difícil selecionar os piores, mas conhecendo tudo isso chegamos a uma questão. Depois de tudo isso, havia dois caminhos para Garrosh, uma redenção possível graças à comunidade que clamava para que ele estivesse sendo corrompido, se não pelos deuses antigos, agora por Isharaj, em Pandaria. Ou mesmo fazer uma trilha, não de redenção, mas de expiação de seus crimes. Shadowland tinha tantas e tantas possibilidades, como um encontro entre Varian e Garrosh, que se odiavam como horta e aliança. Seria no mínimo interessante para os fãs dos dois, Garrosh poderia ainda encontrar Kaerne, quem leu o livro A Ruptura sabe que Garrosh venceu porque seu machado Uivo Sangrento estava envenenado pela Magata, inimiga mortal de Kaerne. Garrosh sobe disso mais tarde, e pelo que ele diz no livro, imagino que ele falaria para Kaerne que lamentava o que aconteceu, que não teve uma luta realmente justa, e eles poderiam até lutar para ver quem era mais forte. Assim, limpando a mente de Garrosh desse peso de ter vencido uma batalha injusta. Ele gostava muito de Kaerne, apesar de o velho Taurin discordarem muito com Garrosh. Pelo que vemos no livro, Garrosh tinha Kaerne como um pai. Garrosh poderia ainda ter encontrado Kairos, para que o dragão de bronze debaixasse dele por ter acabado morrendo como Kairos, e Garrosh quem sabe tivesse algo mais a dizer. Garrosh deveria especialmente ver as tantas almas de Teramori, o que sentiram e o que passaram por sua culpa, dentre muitos outros eventos, que o ajudariam a refletir, e quem sabe melhorar. Ele não precisaria ser perdoado ou redimido, mas simplesmente dar um pouco de justiça para todos que acompanharam a sua história, e leram os livros. Poderiam ainda colocar ele em Maldraxxus, mas acabaram colocando peso morto, indiferente, irrelevante. Afinal de contas, as pessoas não conhecem a sua história, não conhecem ela, além de a mãe de Trau. É vergonhoso que o Exército Eterno, que enfrentou até mesmo a Legião Adente, se couve a uma alma tão limitada e sem carisma. Afinal, você viu ela sendo exaltada? A segunda opção seria uma punição à autora de seus crimes, que deixasse claro para todos que qualquer um que o ousasse sequer começar a fazer o mesmo que ele, conheceria também o preço por trás de atrocidades. Dentre essas duas opções, a Blizzard rasgou a primeira dizendo Não, o Garrosh não foi corrompido. Nessa época, quem a acompanhava vai lembrar que diversas vezes e pessoas insistiram nessa corrupção de Garrosh. No entanto, todas as vezes a Blizzard negou e deixou claro isso na rádio final, onde Garrosh se entrega ao poder de Charaj e assume esta forma grotesca no modo mítico. Temos, inclusive, um vislumbre do que ele disse que faria com a Aliança e seus líderes empalados. A raid termina, é claro, com Garrosh derrotado, não morto. Vemos a cinemática onde a Aliança e a Horda tentam matar Garrosh, mas o Pandaren impede falando que haveria um julgamento com os ditos celestiais. Aqui entra o livro Crimes de Guerra. Muitíssimas coisas acontecem, os celestiais chegam, cada um em sua forma particular. Benny é colocado para defender Garrosh, o que sinceramente é um absurdo. E tirante é colocada para incriminar Garrosh. Quem leu sabe o incrível trabalho que ela conseguiu fazer. E o tribunal termina com Garrosh dizendo que não se arrepende de absolutamente nada. Vereza e Silvanas tentam ainda envenenar Garrosh, mas no instante em que Anduin leva a comida para Garrosh, sem saber. Vereza desiste do plano e, traindo Silvanas, confessa que a comida estava envenenada. Como vimos num recente livro das três irmãs, Vereza pede perdão a Silvanas por aquilo. Silvanas chora e aparentemente perdoa sua irmã, já que na verdade aquele encontro era uma emboscada para matar suas irmãs correventos. Enfim, tudo termina com Garrosh fugindo para Draenor com a ajuda do dragão de bronze Kairos. Lá, Garrosh mata Kairos e segue sozinho. Une-se ao seu pai Gronmash e fundam a Horda de Ferro que enfrentamos em Draenor. E todos os eventos que eles causaram. Mais tarde, encontra Trau em Nagrand. Os dois lutam, Trau leva uma surra de Garrosh, mas Trau termina usando os poderes dos elementos. Agarra Garrosh com uma mão de pedra e o mata com um raio. Para muitos, justamente pois ele é um xamã. Para outros, uma covardia, já que Garrosh não tem poderes. Aparentemente, os elementos não aprovaram os métodos de Trau. Depois disso, ele perdeu os poderes. E a Don Hammer se tornou um peso morto em suas mãos. Finalmente, chegamos em Shadowlands e descobrimos que naquele dia, Garrosh não se foi para sempre, mas simplesmente foi para uma outra realidade. As Terras das Sombras passou pela juíza que ele julgou e enviou para Revendreth. Segundo o que dizem, é a última chance de arrependimento. Como Revendreth já estava corrompida pelos planos de Ser Denatrius, Garrosh tornou-se uma bateria, uma fonte de ânima, à custa de tortura. Sua fúria, seu orgulho e seus gritos foram explorados por Eras. Alguns acreditam que esse foi um castigo suficientemente digno para seus crimes. Outros acreditam que foram completamente irrelevantes diante do que Garrosh fez. Derrotamos Denatrius e descobrimos que Garrosh foi enviado para Gorja. Lá, ele continua sendo torturado por um dos bosses da Raid Santuário da Dominação. É então que lutamos contra o Boss que se alimenta de ânima de Garrosh. E tudo termina nessa cinemática. Disseram que preciso pagar por meus crimes, me redimir dos meus pecados. Mas não me arrependo de nenhuma escolha que tomei. Sim, Garrosh se sacrifica para matar o Boss. Com orgulho de sempre, ele confirma que tudo que aconteceu até ali não mudou em nada a sua opinião e visão de tudo que ele fez. Ele deixa claro ainda que não se arrepende de absolutamente nada. Que jamais servirá, seja ao Boss, seja ao carceleiro ou mesmo ao covarde do Trau. Pelo jeito, Garrosh queria sim uma revanche, mão a mão contra Trau. Mas a Blizzard quis simplesmente negar. Gritando pela horda, ele se sacrifica. Consumindo todas as suas energias e ânima, ele explode junto com o Boss. Os dois terminam como um pó. E esse é o fim do chamado maior chefe guerreiro que a horda já conheceu. A minha conclusão da história de Garrosh são as seguintes. Garrosh foi posto como vilão e mantido durante toda a história. Mesmo a comunidade gostando dele e querendo uma Redenção dele, a Blizzard negou até o fim. A Blizzard sabe que a comunidade gosta dele, por isso o trouxe de volta em Shadowlands para terminar com um sacrifício pífio para matar um Boss de Hyde. A juíza errou mandando Garrosh para Heaven Graff quando devia tê-lo mandado direto para Gorja. Garrosh prova isso dizendo... Mas não me arrependo de nenhuma escolha que tomei. Com isso ele prova ainda que Jaina nunca teve sua vingança. E provavelmente nunca terá, pois a Blizzard tem dito que essa seria sua última aparição. Troll foi sim um covarde e no mínimo o que a Blizzard deveria fazer era colocar os dois para brigar de novo. Terminando com a Jaina chegando e acabando com Garrosh. Em seus últimos suspiros Garrosh ouviria Jaina dizer... Por Teramore. Isso era o mínimo que esperávamos. Mas, mais uma vez a Blizzard nos nega a justiça. Como negou quando Eluna tirou os poderes de Tirande quando foi matar Sylvanas. Como negou a Sylvanas quando essa foi até a coroa de Gelo matar Arthas. É isso que tem desmoralizado a história da Blizzard. O grito infernal está de olho em você. Tureis se repetem. Fazendo dos criminosos verdadeiros protegidos. Tornando as vítimas reales tolos. Que jamais conseguirão o que buscam. Justiça. Por crimes que quem viveu jamais esquecerá. O grito infernal está de olho em você. Sirva a horda ou ela te esmagará. Viva por essas palavras. Lutar, hogar. Vitória ou morte. Muito obrigado por assistir até aqui. Eluna, que se dane. Nenhuma palavra. Somente dor. Até a próxima.